No estádio Albertão, o River faz os últimos ajustes antes da partida contra o Tiradentes pelo Campeonato Piauiense. Confira na matéria de Pamela Maranhão. Reinício de semana e o River fez no Albertão o seu penúltimo treino antes de voltar a campo pelo Campeonato Piauiense. O jogo da quarta-feira será contra o Tiradentes, equipe que é a lanterna da competição e busca de forma desesperada uma reabilitação. Mas aqui do lado do polero do galo também tem pressão. O time saiu recentemente do G2 e precisa retornar. Para isso, o técnico Paulinho Kobayashi pretende contar com suas novas caras. A gente sabe da importância da vitória, então a gente vai procurar a vitória ao máximo, porque não podemos ficar muito longe do G2, só classifica dois. Então é muito importante a gente sair com a vitória na quarta-feira. Após a chegada do treinador, reforços não param de desembarcar no galo. Essa semana foi a vez da recepção do meia e lateral esquerdo, Zé Aquiraz, ex-Aza. Recepção para lá de calorosa, eu diria. Kobayashi espera um jogo nivelado, pois sabe que essa vem sendo a marca do Campeonato Piauiense. Mas frisa que para essa partida o time está mais preparado, mas prefere manter sigilo em relação à formação titular. Quem vai mostrar para mim que é titular são eles, né? Então eu não tenho aquela equipe titular, são 11 titulares. Muito pelo contrário. Se o River investiu nesses atletas, todos eles são titulares. Agora a vaga vai ganhar aquele que tiver melhor. No domingo, alguns deles fizeram o dever de casa e acompanharam de perto a partida entre Fluminense e Tiradentes. E estão por dentro do que vão encontrar na quarta-feira. Parece ser um time muito jovem, né? Que gosta de correria, né? De muito jogo de transição, de ataque, defesa, né? E a gente vai fazer o nosso jogo, como o professor vem pedindo, para a gente não desorganizar, manter a equipe organizada para poder sair o nosso jogo, né? Fazer o nosso jogo independente do adversário.